Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe a aluna de mestrado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Tami Okar. Seja bem-vinda, Tami. Muito obrigada, professora. É um prazer estar aqui. O programa Pesquisa em Pauta reúne um professor e um aluno para tratar de um tema de pesquisa. Eu sou do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Pedro Paulo Funari, sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. E o tema que nós vamos tratar hoje com a Tami é justamente sobre a sua pesquisa de mestrado, que é sobre Jesus nos documentários. Então eu gostaria de começar perguntando, Tami, Jesus, Jesus Cristo, como é isso? Por que Jesus e como assim documentários? Explica um pouco. Bom, o que eu trabalho é imagem e representação do Jesus em documentários televisivos. Esses documentários que são transmitidos tanto em canais fechados, muitas vezes em abertos também, e pela internet também são transmitidos. Então o meu trabalho é analisar como esses documentários representam essa imagem histórica sobre Jesus e o discurso em torno deles. Porque todo documentário tem um discurso por detrás, dependendo de quem o está financiando ou dependendo da região em que está sendo trabalhado. Por exemplo, no Brasil tem uma tendência a trabalhar mais como ele pela questão da fé, por causa da fé brasileira. E aí essa é a minha intenção, analisar esse discurso. Agora, Tami, Jesus Cristo ou Jesus, quer dizer, existe uma diferença entre Jesus da história e o Jesus da fé? Como é que é isso? Sim, na verdade o estudo tem uma diferença. Tanto que antes do Iluminismo era trabalhado mais com o Jesus através da fé. A partir do Iluminismo, no século XVIII, começa a se trabalhar mais com a questão histórica do Jesus. O homem Jesus, porque Jesus Cristo seria Jesus o ungido, o filho de Deus. E na história não se trabalha, a não ser que se trabalhe com a questão da fé em populações e etc. Não se trabalha com essa questão a partir do Jesus histórico. Pois é, o Jesus de Nazaré é aquele que... O homem. O homem, né? Agora, aí você falou que estuda justamente nos documentários. Nós sabemos que existem muitos filmes, digamos, de ficção sobre Jesus Cristo. Mas você trabalha com os documentários. Qual a diferença entre esses dois tipos de filme? O filme, digamos, de ficção e o documentário? Então, a partir das teorias de documentário, na verdade, a princípio, todo documentário também é uma ficção. E toda ficção também é um documentário a partir de sua época. Mas a diferença entre os dois filmes básicos é que o documentário, ele busca a partir de fatos. De tentar, de trabalhar a partir de eventos que aconteceram. Então, por exemplo, a partir do nascimento de Jesus, a partir da crucificação. E a partir daí, analisar a história desse homem. O filme, ele pode tratar muito mais a questão da fé, numa análise mais ficcional. Porque não necessariamente aconteceram milagres, não é mesmo? Entendi. Agora, no caso dos documentários, os documentários, muitas vezes, eles têm entrevistas com especialistas. E qual o papel, justamente, desses especialistas? E se você também vê, assim, diferenças entre essas pessoas que são entrevistadas durante o documentário. Alguns são arqueólogos, outros são teólogos, outros são historiadores. Como é que você, que tem analisado esses filmes, esses filmes documentários, como é que você analisa essa participação dos estudiosos no documentário? Esses estudiosos, normalmente, eles são chamados para dar ênfase ao discurso proposto pelo diretor. Então, dessa maneira, eu faço uma tabela e, a partir disso, eu faço análise do discurso e vejo a proporção para tirar uma conclusão acerca daquele discurso. Normalmente, tem uma pessoa só que se opõe àquele discurso, mas isso dá maior ênfase ao discurso proposto. Ah, quer dizer que, então, o diretor, ele põe uma série de opiniões a favor da tese que ele está desenvolvendo e, geralmente, acrescenta um ou outro contrário. Sim, só que não necessariamente isso vai negar toda a proposição do filme. Pelo contrário, tende a dar maior ênfase para ver em que... Mais credibilidade. Credibilidade, para que aí o espectador veja que são poucos os que negam. Porque se não tiver ninguém que negue, também o espectador pode estranhar. Fica desconfiado. Agora, e qual é a penetração desses documentários no mundo em geral e no Brasil em particular? Quer dizer, qual é a popularidade? Como é que você pode avaliar a popularidade desses documentários? Ela tem aumentado cada vez mais, principalmente no Brasil, com esse crescimento da classe média, com acesso a canais de televisão fechado. Então, o público, ele se interessa, mas principalmente porque é uma questão... Um documentário que trabalha com fé. E a fé tende a atrair o público. Então, ele tem, assim, uma demanda muito grande. E, principalmente, em semanas como a Páscoa e o Natal, que os canais passam sem parar esses documentários. Então, eu vejo que no mundo inteiro tem bastante acesso e tem bastante demanda para se fazer, produzir cada vez mais esses documentários. Agora, quais os desafios, Tami, de se lidar com uma categoria de documentação tão única quanto o documentário? Quer dizer, porque o historiador normalmente lida com documentos, o arqueólogo lida com artefatos, com coisas. Agora, você está lidando com tudo isso, mas também e principalmente com os documentários, que é uma categoria, digamos assim, de uma jornalística, uma categoria, ao mesmo tempo, de uma arte. Quer dizer, como é que é o desafio? Como é que você, como estudiosa, fez para poder entrar nessas diversas áreas? Eu comecei a trabalhar, analisando a questão da representação, né? E, a partir disso, a questão do discurso também. Então, porque é complicado que, por exemplo, temos teóricos que trabalham com documentários, mas são documentários que são considerados mais antropológicos, mas para um público mais acadêmico. Então, ainda estou encontrando alguns desafios para fazer adaptações dessas análises. Porque o documentário, então, assim, o estudo mais clássico sobre documentário é, por exemplo, um cineasta que vai filmar índios numa comunidade. Quer dizer, e não esses documentários que procuram ser tratado passado e tentar reconstruí-lo. Sim, mesmo porque esses documentários, muitas vezes, não são bem vistos por essas pessoas que trabalham, analisam os documentários. Justamente por, muitas vezes, eles não terem uma credibilidade muito boa. Tem um caráter comercial. Com um caráter muito mais comercial. Então, eles não trabalham muito com esse tipo de análise. E aí, o que eu tento trabalhar é a partir das ferramentas que se tem, que é o discurso, a representação, e a partir de análise de outros documentários, como o Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que foi uma propaganda política sobre o Hitler, sobre o governo do Hitler. Então, a partir daí, tem-se outras análises que podem ser comparativas e até utilizadas no estudo de documentários mais atuais. E você acha que é o papel, especificamente, da cultura material, da arqueologia nisso? Porque tanto a investigação sobre a antiguidade, naturalmente, tem muito de estudo arqueológico, mas também o próprio cinema, e no caso aí o documentário, ele tem que mostrar lugares e tem que dar uma certa credibilidade. O lugar onde Jesus foi batizado. Então, você tem que mostrar o local e, supostamente, as evidências arqueológicas. Qual o papel das evidências arqueológicas nesses documentários? Sim, o papel das evidências arqueológicas são também justamente tentar dar maior credibilidade ao documentário. Porque, por exemplo, a arqueologia sírio-palestina, que é onde a busca do Jesus histórico na cultura material está inserida, ela não trata de buscar o Jesus, mas sim a comunidade que ele vivia. Já nos documentários, eles tentam voltar isso para uma busca como se fosse do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então, eles tendem a pegar arqueólogos e evidências materiais que mostrem, aproximem mais o documentário, o público desse Jesus. Então, essa é a tendência que tem. Por exemplo, ir buscar tumbas funerárias que provavelmente Jesus e a família estavam, ou os locais onde ele teria passado, ou o local onde nasceu. E aí gerar dúvida, porque o documentário justamente trabalha com essa questão da dúvida. Tanto que a maioria dos documentários termina com um ponto de interrogação. Será que um dia descobriremos? Então, é isso que incentiva... Quase que convidando ao próximo capítulo do documentário. Ao próximo capítulo. É isso que incentiva o público a assistir o documentário. Então, a partir daí, tem seu trabalho com as evidências materiais, que é algo que também surpreende a maioria do público, por ser algo antigo, que esteve naquela época, chama a atenção. Agora, Tami, digamos, essa sua pesquisa, esses documentários não são necessariamente brasileiros, ao contrário. Então, como você vê isso no âmbito do Brasil? Qual a relevância disso para o contexto brasileiro, especificamente? Justamente ver qual a impressão que esse público tem a partir desses documentários. Porque, apesar de não serem documentários feitos para o público brasileiro, são documentários normalmente feitos para o público cristão. E é um público que no Brasil é muito grande. Então, há um interesse... Às vezes, tem canais brasileiros que produzem espécies de documentários também, e que na Semana Santa tratam deles, e coisas do gênero. E esse tipo de programa atrai o brasileiro, principalmente pela fé. E o documentário sobre Jesus trabalha principalmente com a fé. E você terá meios de avaliar qual a repercussão disso, com relação ao público brasileiro? Como é que você pensa em analisar isso? Na minha pesquisa, eu pretendo analisar através de escolas, por alunos, principalmente do sexto ano, passar uma, duas cenas de documentários diferentes, e aí, através de questionários, que eles respondam as suas impressões antes e depois. Para que daí se tenha uma média de como esses alunos, no geral, observam esse tipo de documentário, esses discursos, se realmente afetam o público ou não. Porque se mexer com a questão de Jesus e de fé, talvez isso seja um discurso que afete bastante o público. Olha, Tami, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu queria dizer que eu tenho certeza que o público ficou encantado, porque nós assistimos tantos esses documentários na televisão, às vezes até mesmo no cinema, e não nos damos conta que eles também nos dizem muito sobre a nossa própria sociedade, da maneira como nós nos relacionamos com a fé. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Tami. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer. Com isso, eu convido, então, a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri